Por causa da pandemia da Covid-19, as eleições municipais deste ano foram transferidas para novembro. Para evitar que a doença se espalhe, conheça algumas regras e orientações para você votar com segurança. Tá explicado! O primeiro turno das eleições está marcado para 15 de novembro. O segundo, nos municípios onde houver, acontecerá duas semanas depois, no dia 29. Para evitar aglomerações e contaminações pelo coronavírus, um plano de segurança sanitária elaborado por médicos deverá ser seguido durante as eleições em todo o país. Para começar, o horário de votação foi ampliado. As eleições, que antes ocorriam de 8 da manhã às 5 da tarde, este ano começarão uma hora mais cedo, às 7 da manhã. Além disso, pessoas com 60 anos ou mais terão prioridade de votação entre 7 e 10 da manhã. A Justiça Eleitoral deverá fornecer aos mesários máscaras e viseiras plásticas, as chamadas face shields, e álcool em gel para uso individual e também para a higienização das superfícies e objetos na sessão eleitoral. Aos eleitores também será disponibilizado álcool em gel para uso antes e depois da votação, e será obrigatório o uso de máscaras nas zonas eleitorais. Também com o objetivo de evitar a disseminação do vírus, o Tribunal Superior Eleitoral eliminou a biometria nestas eleições e alterou o fluxo de votação. O eleitor vai passar apenas uma vez pela mesa receptora de votos e mais. A apresentação obrigatória do documento de identificação com foto deverá ser feita à distância, sem que o mesário manuseie esses documentos. Para evitar filas ainda maiores, não haverá medição de temperatura. E atenção! Se apresentar febre, evite sair de casa. Se não puder votar, a justificativa deverá ser feita, de preferência, pelo aplicativo e-título, que é o título de eleitor digital que pode ser baixado no celular. Nas filas e dentro das sessões eleitorais, mantenha a distância de no mínimo um metro das outras pessoas. Use máscara o tempo todo. Higienize sempre as mãos com álcool em gel, principalmente antes de assinar o caderno de votação e após usar a urna eletrônica. E leve sua própria caneta. Fique atento às recomendações. Tão importante quanto votar é tomar todos os cuidados para preservar a própria saúde e também a daqueles que estão ao seu redor. Está explicado? Até a próxima! Tchau!